O meu nome é Rosalina Santa Cruz e eu vim falar hoje em função da minha prisão, tem muito a ver com a prisão e morte do Severino Viana Colom. Eu vou contar um pouco a minha experiência de tortura porque eu conversei hoje com o pessoal da OAB, que está fazendo o levantamento mais detalhado da situação dos camponeses na região de Cachoeira de Macacu. A minha prisão é em consequência e está na minha prisão o Viana, o Pedro Gomes da Silva, que é um camponês, o Joaís da Silva, que é outro camponês e tem toda uma relação com a área de guerrilha da Vá Palmares, que era no Maranhão. Tem duas terras lá que foram compradas, uma em nome de Pedro e outra em nome de Joaíl. E esses camponeses, eles não estão em nenhuma lista de anistia, eles devem ter tido problemas seríssimos, porque os dois tinham, os três, o Sebastião que foi morto logo junto com o Viana. Eles eram camponeses, lavradores daqui de Cachoeira de Macacu, foram presos no Maranhão, foram expulsos das terras e nós não temos anistia, eles não foram até hoje localizados. E eu sinto que a gente tem uma responsabilidade, um dever histórico de resgatar esses companheiros, talvez seus filhos e seus parentes. Quando eu fui presa em 1971, eu fui presa em consequência da prisão dos camponeses no Maranhão. E eu fui seguida por alguns dias e fui presa na minha casa, às 5 horas da manhã, no meu apartamento. E eu acordei, acordamos, eu e meu companheiro, com 11 pessoas dentro do nosso apartamento, todos armados. E saímos do prédio sem, 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 o Geraldo sem cinto, a gente algemado. O prédio inteiro fechava as portas para nós, fingindo que não sabia o que estava acontecendo e com medo do que estava, de que o prédio deles, um prédio de classe média, no Botafogo, no Rio de Janeiro, tivesse terroristas, né? Então, assim, nenhuma solidade, nenhuma solidade, portas que se entreabriam e a gente descendo a escada, entrando no AC14, que fui levada por DOPS na Rua da Relação. No DOPS, a primeira experiência que eu tinha, eu estava, eu acho que saí da cadeia outra pessoa, né? Principalmente nessa experiência de prisão. Mas, naquele momento, eu estava com a maior desaltivez que fosse possível. O cara chegou lá e disse assim, numa sala, entramos, tira a roupa. Eu disse, não tiro, não tiro. Eu não diria aquilo 20 minutos depois. Eles me rasgaram a roupa, me tiraram, me botaram numa cadeira, abriram minhas pernas, começaram a botar choque dentro da minha vagina, no meu pé, na minha orelha. E o meu companheiro na outra cela, eles montaram um pau de arara ali. E uma das cenas que eu lembro é que, como eu estava solta na cadeira, despida, e o choque é uma coisa terrível. Só quem passou, pronto, pega e leva choque. A possibilidade de lacerada. Você, quanto mais você grita, mais talvez te libere do choque. Então, você grita que não tem noção do grito e do estribuxo que o choque faz. E, nesse momento, eu pulo em cima do torturador que está em frente a mim, não é? E me agarro a eles de tal forma que o choque não me permitia soltá-lo, não é? E lembro dos outros em volta, morrendo de rir. Segura nele, vamos, segura nele. E rodavam a manivela, não é? E eu não conseguia me soltar. E o cara fica da puta, larga! Não conseguia, o cara não me conseguia largar do torturador. Isso era uma brincadeira numa sala, não é? E, depois, me levaram para a sala ao lado. E o meu companheiro estava, que é uma das coisas mais terríveis, eu acho, principalmente pela minha experiência, você ser preso, um homem e uma mulher, companheiros com informações parecidas, não é? Porque você é jogado sempre em cima do outro, que você precisa compartilhar, como as informações são vistas, você falou e ele não falou, então, como é que é? E isso era o tempo inteiro. Eu vi Geraldo num pau de arara montado por eles e tinha cocô embaixo do pau de arara. Isso era uma coisa desmoralizante, porque eles falavam para mim assim, está vendo? O teu companheiro já cagou, quero ver você. E, ao mesmo tempo, me batendo, me dando choque, dizendo para ele, aí a tua mulher está vendo? Olha, vou fazer isso com ela, vou bater. E essa relação era uma relação... Éramos torturados por homens, porque não tinha mulher torturadora, eles nunca acharam, eu acho que a mulher podia ser digna de tal papel, porque não tinha mulheres fazendo. No Brasil, pelo menos, eu não tenho nenhum relato que tenha tido mulheres que participaram diretamente da tortura. Então, nós éramos torturados por homens. Eu não sei também, eu acho que a crueldade da tortura de um homem por outro, porque o que eu senti logo nessa minha experiência é que aquele homem, ele era senhor, senhor da minha vida, da minha morte, ele tinha um poder ali da minha loucura, da minha sanidade, da perdonão da minha dignidade, dependia dele, não sabia o meu limite, porque quando eu entrei ali, eu tinha noção que eu não tinha limite, que eu podia dominar aquela situação. Naqueles momentos, eu já sabia que eu tinha que buscar forças ou então subterfúgios para garantir a minha dignidade. Ninguém foi preso com a minha prisão. Com a nossa prisão, não foi ninguém preso. Posso dizer isso, não é um mérito só meu, não é um mérito porque eu fui heróico, porque fui forte, foi porque as questões da ocasião permitiram que isso acontecesse. Só isso. Porque naquele momento que eu cheguei no DOPS, eles tinham toda a informação apenas do Maranhão, apenas dos camponeses e da relação com o padre. Eles não sabiam a relação que eu tinha naquele momento com a organização. Eu tinha a relação com a Valparo Palmares, o Valparo Palmares estava trabalhando em frente, eu tinha contato com o companheiro de todas as outras frentes de outras organizações, como a ELN. A gente tinha acabado de fazer uma desapropriação em Copacabana, de frente, que nós, nossa casa, que não era um aparelho, era uma casa legal, tinha acesso, porque eles não sabiam disso, porque, se eles soubessem, não sei se eu teria resistido, se a gente teria resistido, não é? E se tinha sobrevivido. Tudo, tudo, tudo isso depende, a vida, a sobrevivência de cada um, dependia do que, de circunstâncias, não é? Como as circunstâncias, eu acho que a gente viu aqui, do Chael está morto e Spinoza está vivo. Então, circunstâncias, como eu estar viva, ter sobrevivido e meu irmão está desaparecido, que era mais moço e que tinha menos trabalho, era de uma organização política que não fazia a luta armada. Bem, depois desses dias no DOPS, eu fiquei três ou quatro dias no DOPS com o assassino, levando para a tortura. À noite, eu fui levada para São Judas Tadeu, tinha mulheres do povo, todas prostitutas, entrei num salão enorme ali e entrei chorando e as mulheres gritaram assim, por que se mete nisso e não tem coragem? Imediatamente, eu parei e vi uma voz no fundo que disse, companheira, aí eu corri, era a Gilcione, uma companheira da AP, e que foi uma sorte porque ela ficou sabendo que eu passei ali. Eu disse, Gilcione, eu sou Rosalina, estou aqui e tal. No outro dia, eles me levaram, a mim e o Geraldo, para o, eu acho que é Iate Clube, um clube que tem aqui, eu não sei, é clube de regatas do Iate Clube, um clube que tem aqui no Rio de Janeiro, ali perto do Botafogo. Então, eles me levaram, que atravessa a Bahia, então, eles me levaram ao gemadas, num clube cheio de gente, cheio de entupedo de gente, assim, era um sábado, muita gente, eles nos levaram e puseram a gente num barco. Naquela hora que a gente entrou no barco, eu e o Geraldo, ao gemadas, eles nos colocaram no fundo do barco e nos seguravam com o pé na nossa cabeça. Eu tinha certeza absoluta que eu ia ser jogada na Bahia, que a gente ia, naquele momento, morrer, e naquele momento que durou eternidade, atravessar aquele mar até o outro lado, até o Niterói, eu pensei que aquilo que, o que é morrer, como é morrer afogada, e aqueles negócios na minha cabeça, aqueles pés, e, de repente, a gente chegou e era terra e era Niterói e fomos para o Dópis e Niterói por causa da questão de Cachoeira de Macacu. E lá estava o padre Gerson, o companheiro preso e tinha, e foi outro tipo de tortura também que vivemos ali. Aí foram outros torturadores, outros interrogatórios, interrogatórios sobre a Cachoeira de Macacu, sobre onde o Viana estava, e a gente, nessa coisa, no outro dia, chegou o agente do DOICODE, no DOP, no DOP, no Niterói. Aí nós presenciamos uma coisa impressionante, porque, quando chegou o pessoal do DOICODE, aqui da Barão de Mesquita, e disse, nós encontramos uma mala em sua casa que está com todos os documentos do Congresso da VAR de Recife. E agora vocês vão falar sobre isso, porque sabemos quem é vocês, vocês são o casal, vocês é que têm as informações de Recife, e agora é com a gente isso aí. Vocês, até agora, a gente achava que vocês tinham a questão só da baixada, vocês não são isso, nós sabemos quem são vocês, e os documentos estão aqui. Aí começou um pau nesse DOPS, no Niterói, e o pessoal de Niterói, eu tenho até um nome, os de Niterói, diziam assim, não batem neles aqui desse jeito, porque levem para lá, aqui não. E uma briga entre eles de quem batia na gente, não é? E nós, um desespero, porque não sabia o quê. Aí, nesse momento, o cara de Niterói me chama e me leva para uma sala e diz para mim, para o Geraldo, você está grávida? Eu não sei. Então, começou a me vir na cabeça, eu estou atrasada em minha menstruação, estou grávida. O Modesto sabe disso, porque ele fez a denúncia à minha autoria dessa questão da gravidez, inclusive saiu até em uma revista. Aí, o cara, nesse dia, o pessoal do DOPE, do DOICOD, chegou, me pendurou numa parede e me dava burro, pontapé, só na minha barriga, assim, Geraldo algemado, no chão, só olhando. até que eu sangrei de descer, assim, e eles disseram, ah, está vendo? Comunista não é para ter filho, você, isso foi, isso está registrado, acho que a primeira pessoa que eu contei foi a Modesto e a gente fez essa denúncia na auditoria, não sei se eles registraram. Eu fiquei, aí, eu não sei se isso foi um próprio golpe do pessoal de Niterói, porque eles me levaram para uma enfermaria e suspenderam a tortura do DOICOD e eu fiquei sem ser torturada no DOPS, Guanabara, no DOPS, Niterói, até que eles nos levaram para Barão de Mesquita. Aí, no dia que eles nos levaram para Barão de Mesquita, aconteceu uma coisa em Niterói, que eu sempre conto, porque eu acho que a tortura tem várias faces de crueldade. Chegou um rapaz na porta do lugar onde eu estava e disse assim, você quer mandar um bilhete para sua mãe? Você é uma menina, me parece com a minha irmã, eu estou trabalhando aqui hoje, mas eu posso levar o bilhete, assim sua mãe sabe onde você está. Aí, eu escrevi o bilhete, disse, olha, mãe, estou aqui, é DOPS de Niterói, e por favor, avise ao Zé Roberto Monteiro, porque era um companheiro nosso, estava se perguntando muito por ele, tinha acabado de sair da cadeia, que ele está sendo, que eles estão com a foto dele, estão procurando ele. E deu o bilhete para o rapaz. Depois, fiquei a noite inteira passando mal, porque era uma coisa que eu fiz na cadeia. Em lugar de dormir com uma espinosa, eu não dormia, eu fiquei com bolha no pé, sem cabelo, tentando puxar meus cabelos, eu passava as noites e os dias e as horas sem conseguir fechar o olho. Fiquei 52 dias em tortura, sem conseguir nesses 52 dias dormir, nem comer. então, como o rapaz mandou, ele me devolveu esse bilhete nessa mesma noite e disse, olha, guarde o bilhete, esse bilhete está no meu... Então, guarde esse bilhete e amanhã eu pego com você. Eu refixo, refixo, vou entregar, seja o que for, vou entregar o bilhete para levar para minha mãe. Aí, passou, não soube o bilhete e fui retirada um dia depois do DOPS para Barão de Mesquita. Trinta anos depois, eu recebi o meu processo do DOPS e eu fiquei a vida inteira pensando, quem foi esse rapaz que se condoiu, que levou o negócio para minha mãe, porque minha mãe recebeu no apartamento a visita desse rapaz e ele disse, olha aqui, a senhora leia e queime esse bilhete, porque isso vai me prejudicar. se for cair. E minha mãe leu e queimou o bilhete. Só que trinta anos depois, já ouvi minha ficha do DOPS, o bilhete está lá, xerocado. Quer dizer, ele fez isso para me fazer, para saber o que eu ia dizer ou, sei lá, ou porque ele quisesse avisar para minha mãe porque eu ia ser transferida para o DOICOD. Eu nunca vou saber o que foi a intenção desse rapaz. Bem, eu fui para o DOICOD. Para o DOICOD, eu passei por outro tipo de tortura que acho que todos os companheiros que passaram DOICOD em 1972, porque eu fui presa em 1371 e até chegar aí para o DOICOD da Barona Mesquita, era final de janeiro, ou meio de janeiro de 72. Eu fui colocada numa geladeira, num emparedamento, que isso que, para a mente humana, dentro de um quartel do Exército Brasileiro, ter seis geladeiras, geladeiras, a gente pode pegar as pessoas todas que passaram nessa época no DOICOD, que passaram por essas geladeiras. É absurdo que isso não seja punido, desmascarado, e fixa. A geladeira era celas, seis celas, individuais, preta, 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 inteiramente escura, que você entrava naquela cela de Eucatex, que dava você em pé, não me dava para deitar, nem para sentar e esticar as pernas. Você acocorava e ficava em pé. E essa cela, você ia perdendo a noção de dia e de noite. Você não sabia se era dia, se era noite, se era... Eu, pelo menos, perdi. E acho que as pessoas, a intenção era perder essa noção de tempo. E, ao mesmo tempo, eles punham uma... uma música, uma coisa, ou ruídos enormes, ou ruídos finos, que é aquele que dói o dente, que parece uma serra elétrica, e aquele ruído dentro, e aquele ruído, e depois vozes de pessoas sendo torturadas, que você achava que era sua mãe, que era seu irmão, que era seu amigo, que era qual companheiro, naquela... naquela... geladeira, e gelando, gelando, que a boca... isso aqui ficava despelado, e gelando, e... e você nua o tempo inteiro ali dentro, deitava, subia, e eles tinham um... acho que um... eu acho que era um... um olho mágico, alguma coisa que ele nos via, porque dizia, levanta, tira não sei o que, a mão de onde, e eu acho que uma hora ele acendeu a... acendeu a... a geladeira, e eu vi uma barata no chão, e era uma coisa que eles faziam com as mulheres, porque a maioria das mulheres tem medo de barata, eu tenho medo, mas não tenho medo que não me fizesse matar aquela barata com o pé descalço, boa, e até eu comia aquela barata, mostrar para eles que eu não tinha medo da barata, porque eu tinha muito medo, né, que me enchesse o corpo de barata, que aquela cela ali se enchesse de barata, né, e eles não buzeram mais, e... e na noite desse dia teve uma outra cena parecida com a do bilhete, um rapaz me abriu a cela, um homem que devia tomar conta daquilo ali, né, e disse, ai, mas você quer sair e ir até um banheiro, eu te deixo, depois você volta, só que você não pode nunca falar isso, que eu fiz isso, porque isso está em risco da minha vida, e novamente você faz uma cumplicidade com aquele cara, pode ser extremamente falsa, pode que é... ele é um torturador, né, ele está ali torturando os outros, o que é que você faz? mas eu fiz, não falo, e não falei, nos outros dias o meu medo é se descobrissem que isso era mais um segredo, mais uma coisa para guardar, e... no... no... no doicode, nessa... nessa... depois dessa série, um dia, isso também está em depoimentos meus, que eu dei quando o lobo perdeu a carteira de médico, eu dei olhando para a cara dele, porque quando eu saí um dia da geladeira, assim, não sei quanto tempo fiquei naquela geladeira, eu saí muito desá... sem fotos, assim, fiquei caída no chão, né, fiquei caída no chão e sentia ânsia de vômito e tal, e chegou um médico, e o médico estava de jaleco, meu pai é médico, eu pensei muito no meu pai quando eu vi aquele médico chegando ali, e ele tinha escrito na... um nome, eu pensei, um nome frio, não deve ser o nome dele, doutor Lobo, e o doutor Lobo se ajoelhou, me pegou as mãos, gente, eu peguei a mão dele e disse, doutor, doutor, eu estou morrendo, e... e me salve, não, me escutou, levantou e disse, é pura manha, ela está ótima, podem continuar, gente, que ódio de mim, de ter pego na mão daquele canalha, de ter dito para ele, não é, que tinha... então, isso que a tortura fazia com a gente, não sei, como nós mulheres, quer dizer, todas nós, era nos levar a sempre a essas contradições de você se sentir que você tinha cedido, que você tinha confiado, e que, não é, então, eu fui, eles me levaram para uma cela em cima, na parte de cima do doicódio, já tinha 52 dias de presa, aí, nessa sala, eles começavam a levar para baixo, para a tortura, e voltava para a cela, e tinha, e a cela tinha um negocinho assim, eu fiquei numa cela sozinha, que só via os olhos das pessoas, e eu comecei a ter um sentimento de muita raiva de mim, eu não sei como é, que é, se uma raiva de ceder, ou de estar fazendo depoimento, já faz depoimento, que tinha que escrever o depoimento, então, você escreve, ele dizia, escreva tal coisa, aí você escreve, escreva aí um dizendo que você não foi tão torturada, aí eu escrevi, aí depois eu dizia, não quero, não é verdade isso, aí eu entrava na cela, várias vezes, eu bati na cela, assim, com ódio, vem agora, seus filhos da puta, venham aqui, que vocês vão ver, aí o cara abria a porta, dizia, quem foi que gritou aqui? Eu fui para baixo da cama, eu fui para baixo da cama, de medo daqueles gritos, agora você vai ver, para que, porque eu tenho muita coisa ainda para segurar, por que eu fiz isso? Isso era puro teatro, e tortura psicológica, que é uma tortura terrível, que é essa tortura que desestrutura mais do que a tortura até física, e eu me lembro até do quanto um dia eu apanhei, eles me levaram para um pátio e encostaram a minha perna num cano de motocicleta, e eu não senti, eu não senti, eu não senti de jeito nenhum, eu só senti isso no outro dia na cela, que eu estava, e as meninas viram, que eu estava com a perna, que toda que fui pedindo, precisava pedir para fazer, era que eu fiquei muito tempo com marcas na minha perna, desse cano de escape, que pegou, que queimou a minha perna, e do qual eu não senti, tal era o desespero e a dor psicológica que a tortura nos faz, eu fiquei 52 dias, nos últimos dias, eu acho que eu já não tinha mais nenhum sentimento, e é nesse momento, na PE, que eu faço o pedido ao torturador, quando o torturador chega para mim, eu estou num desespero tão grande, e você não consegue se matar, porque não tem nada que você mate, eu não sei como as pessoas, como eles contam, que as pessoas se enforcavam, porque não tinha nada que eu conseguisse me matar, e eu peço para o torturador, pelo amor de Deus, me mata, me mate, eu não quero, eu não suporto mais, eu não quero viver, e ele olha para mim com cinismo, que eu jamais vou esquecer isso, e ele diz assim, eu lhe mato, se eu quiser, e quando eu quiser, eu vou fazer você em pedacinhos, esse dia, eu tive a dimensão, eu tive a dimensão, que naquele momento, eles eram donos da minha vida, da minha morte, e que era verdade aquilo, que dentro daqueles centros de tortura e extermínio, não tínhamos, eles eram verdade, eles podiam fazer, ficar quantos dias quisessem comigo, podiam me torturar como quisessem, matavam, se quisessem e quando quisessem. Só a última lembrança, é uma das lembranças mais terríveis, é o dia que eu fui para a auditoria, e já fazia, eu tinha dez meses de presa, eu tinha dez meses de presa na Vila Militar, onde ontem esteve, do qual me lembro apenas de uma cela, onde tinha seis, porque nunca entrei naquela Vila Militar, a não ser encacuçada, e me lembro que tinha seis camas, que eram seis belices, com seis mulheres, e um dia eles me levam dali, dez meses depois de presa. E quando dizem, vai sair alguém, vai sair alguém, um desespero de quem vai ser, porque eu desejo que seja outra pessoa, não seja a gente, por mais que a gente ame os companheiros, e tem, e quando o cara diz, é você, a gente me levava dentro de um carro para Barão de Mesquita, porque tinha sido preso, tinha morrido o Marco Antônio. Aí eles me levavam, e eles achavam que era o Ciro, o James Alenluz, e como a gente tinha muita relação, eles levaram a gente para lá, me levaram, a gente não vai me. Aí quando cheguei na Barão de Mesquita, nesse momento, no outro dia, dois dias depois, eu fui chamada para auditoria, pela primeira vez, e eu estava no doicode, então o cara do doicode, a gente tinha a auditoria toda vestida, arrumada, ele me deu, eu fui com a roupa de prisioneira, a roupa que eles tinham, que era uma roupa de listinha, ele me deu um sapato vermelho, e me tirou o capuz, pela primeira vez no doicode, e eu vi a cara dele, eu acho que é o tenente Joaquim, era um moreno, com um sorriso jovem, e que me olhou e disse, você vai na auditoria hoje, você vai ver teu advogado, era o modesto, aquele lá, eu trago aqui, penduro no pau de arara, na hora que eu quiser, então você vai ver ele, você vai ver o juiz, você faz o que você quiser, mas se você falar, mas você faz o que você quiser, mas você volta para aqui, você volta para encontrar comigo, aquele negócio me esfriou, a alma, e eu fui para a auditoria, entrei no elevador, as primeiras pessoas que eu vi foram os camponeses, e eu vi os camponeses algemados, que eu não via, e que tinha relação com a minha prisão, depois eu vi o meu companheiro, depois eu vi o modesto, depois o modesto, deve lembrar dessa sessão, depois eu vi minha mãe, alguns amigos, e o juiz sentou a gente assim, na frente, eram os cinco, o padre, eu, o Gerson, o Joaí, o Pedro e o Geraldo, aí, ele disse, você tem algo a declarar? E eu enlouqueci, porque eu sou impossível, acho que o meu mapa astral, tem todas essas impossividades possíveis, eu peguei e disse, tenho sim, tenho que declarar que recebi choque na vagina, que vocês, que no dobro de Guanabara, me fizeram um aborto, não sei o que, e comecei a falar, e o juiz pegou, suspendeu a sessão, disse, não tinha condições de continuar a sessão, suspendeu, o modesto falou ainda, e o juiz suspendeu essa sessão, ao suspender a sessão, todo mundo foi embora, até o modesto foi embora, foi embora, se esvaziou, se esvaziou a sala, e ficou eu, os juízes e os militares, dizendo para onde eu ia, e eu disse, olha, eu não vou para o DOI-COD, vocês têm que me levar para o quartel que eu estava, eu quero ir, aí o modesto fez um pedido, e foram falar com o comandante do primeiro exército, que era o Silvio Frota, e deu oito horas da noite, eu não saía daquele lugar, e arrependida de ter feito aquela denúncia, aquele absurdo, como é que uma pessoa faz uma coisa dessa, que depois, para onde eles vão me mandar, ele me põe em um dado momento, em um carro de polícia, e eu sinto por um buraquinho, eu vou olhando, e vou, algemada dentro, e vou vendo, e, para o lado, da Barão de Mesquita, gente, quando ele entra naquela Barão de Mesquita, e eles me jogam um capuz dentro da caminhonete, e me jogam o capuz, e diz, desce, e quando eu desço, uma voz me diz no meu ouvido, assim, você voltou, gente, na hora que o cara diz isso, eu começo a tremer, eu não tenho controle do meu corpo, eu me odeio, mas eu não paro de tremer, a boca, a perna, tremendo, 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 e ele falou, oh, comunista covarde, está vendo, tremendo, eu não estou tremendo, eu não tenho medo de você, não tem nada aí, por que eu não paro de tremer? Eu, porque eu não consigo, porque eu não consigo parar de tremer, porque eu não falei isso, mas, meu corpo não conseguia parar, e aquele filho da puta me levou lá para baixo, falou que ia matar, que ia não sei o que, e depois eu vou lá para cima, e quando eu estou em cima, deitada, assim, na cama, aparece um monte de pá, 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 todo mundo dando continência e tal, o Silvio Frota vai à minha cela e me diz, como é que você falou na auditoria? Isso aqui que você passou não é tortura, é pressão, é pressão psicológica e vocês não falam, só falam se for assim. Comandante do primeiro exército, esse cara não vai a um banco de réus? Nenhum dessas pessoas que durante esse período que eu tive me torturou, me torturou todas as outras companheiras, como fez comigo muito mais, desapareceu com o meu irmão, que até hoje eu não tenho corpo, não sei onde ele foi enterrado, essas pessoas vão ficar impunes, a gente vai ver uma comissão da verdade, que até hoje não vai levar essas pessoas para, pelo menos, ser responsabilizado pelo que eles fizeram, são crimes continuados, o meu irmão é um crime continuado, até hoje a gente não sabe onde ele foi, se ele morreu incinerado, se ele morreu na casa da morte, se ele morreu no doicódio, onde foi, nós não temos direito nem saber o que lhe aconteceu, o que eles fizeram comigo, sobrevivi, sim, sobrevivi e sobrevivi, mas tenho isso dentro de mim, lógico que tenho, e tenho não vontade de vingança, mas certeza que é necessário ter justiça, porque o que foi feito com a gente, que éramos pessoas de classe média, é feito nesse momento, tem uma jovem, uma mulher, um menino, comporreu numa delegacia de bairro, daqui do Rio de Janeiro, sendo torturado, pendurado no pau de arara, porque eu convivi com esses jovens muito hoje, fazendo trabalho na periferia de São Paulo, e sei o que é, você levar tapa na cara, apontar pé, e tem hoje, ainda hoje, porque o arcabouço da ditadura não acabou, e nós não podemos compactuar com isso, não podemos. Obrigada.